Como é que é o seu convívio dentro da cadeia? Bem, graças a Deus. Como é que é o teu tempo aqui dentro da cadeia? Fora o artesanato e... Quando os meninos me ensinam lá um pouco, lá da Bíblia, lá. Que é mais conhecimento do que eu, né? Eles vão me ensinando. Me pega pra mim fazendo valor. Esse aqui é o carrinho que você faz? É, esse caminhão que eu faço. Posso mostrar aqui? Pode. Você autoriza? É a peça dela, cara, é mais grande. É só o cavaleiro. Ah, é uma carreta completa. Completa, completa a carreta. Aqui é o seu passatempo? Aqui é o meu passatempo. Que você é dos presos que recebe mais cartas aqui. Mas tô mandando as cartas erradas, tô mandando na PEN. Tô aqui na CCM, as cartas não tão chegando aqui pra mim. Aí não! Tô mandando pra PEN, não é que... Como é que é essas cartas? Quem manda pra você? Ah, essas são aí que vem pra mim... Ah, desejando... É uma coisa da igreja, mais de igreja, sim. Pra mim ter força, que... Que eu vou vencer... E essas coisinhas que falam pra mim. E você sempre teve com a família? Graças a Deus. Graças. Apenas que... Tem um dia que eu tava seis meses por dia do meu pai. Seis meses? O que que foi que aconteceu? Ah, tem bons dias. Cigarro, aí... Foi atacando um monte de coisa. Ele bebia um pouquinho também. Veio a doença e já levou ele também. Quebrou eu da tal maneira que eu falava assim. Foi uma base que... Foi feia. Eu gostava muito dele, mas ele pra mim... Pra tudo. Tá ele falando do convívio e falando que perdeu o pai também. O Hollis, pelas informações que nós temos, ele é um dos presos que mais recebe mesmo carta na prisão. Você viu o que ele falou? Eu acho que eu não quis falar das mulheres, mas tem muitas cartas também de pessoas de religião, né? Que escrevem pra ele. E algumas chegam, outras não chegam. Pode ser que vai pra presídio diferente, mas ele é um dos que mais recebe cartas, sim. Agora, por fim... Estamos chegando na parte final da entrevista. Nós vamos falar sobre as condenações. Sim, ele já foi condenado. Há vários casos que foram julgados. E, pelo jeito, ele vai ficar muito tempo na cadeia. Vem comigo que eu pergunto sobre as condenações. Vamos ver. Quantos anos de cadeia você já está condenado? Você tem esse cálculo? Eu acho que é 71. Falta quantos júris ainda? Dois. Dois julgamentos. Hoje, no Brasil, não fica mais de 30 anos preso? É, não fica, né? Mas se ficar, não é 20, 10, 15 dias, né? É anos, né? Mesmo a gente que falta, né? Igual que eu vi a gente, eu falo assim, é 30, não fica mais de 30, mas fica. Você não guardia esse aqui. Você está enterrado vivo no lugar desse aqui. Está enterrado vivo. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu acredito que você, pelas condenações, vai ficar mais um tempo na cadeia. E, aparentemente, vários anos. Acho que você continua. Eu estou lutando para isso, né? Eu calculo que pode dar bom para mim, né? Está aí. Esse é Rôneis Fon Firmino Gomes. Quantos anos? Agora estou com 48. 48 anos. E essa foi a entrevista que ele nos concedeu aqui dentro da Casa de Custódia. Está aí a entrevista exclusiva que eu conversei com ele dentro do presídio aqui em Maringá. Entrevista com o Rôneis Fon Firmino Gomes. Esta é a versão dele. Sim, só para justificar aqui. Essa é a versão dele a respeito dos crimes. Como ele citou ali a polícia, naquela hora que vocês acompanharam, nós, pelo Bom Jornalismo, entramos em contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado do Paraná. E eles enviaram uma nota. A nota diz. A Polícia Civil do Paraná informa que o procedimento foi realizado dentro da legalidade perante ao defensor do acusado. Fechando aí a nota da Polícia Civil. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Ministério Público aqui de Maringá, ao juiz da vara de execuções penais. Quero agradecer ao DEPEN, que é o Sistema de Segurança dos Presídios. A direção do presídio também, que nos autorizou a ter o acesso ali para gravar a entrevista. aos advogados de defesa e ao réu, o Rones Firmino Gomes, que aceitou falar com a nossa equipe. E aí, com a entrevista da versão dele, vocês tenham aí a sua conclusão. Muitas pessoas estão comentando lá no YouTube da RIC TV. Eu vou para o intervalo e vou lá ver o comentário de vocês. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com outras informações no Balanço Geral. E aí, com a entrevista da RIC TV.